No caso, tratava de um traficante internacional condenado a 25 anos, foragido há 5 anos e que fora originariamente preso pelo tráfico internacional de 4 toneladas. Então o pano de fundo era um pano de fundo bastante expressivo. A lei 13.964-2019 veio assegurar que a regra, mas muitos não pensam assim. Aqueles que têm a chibata na mão, que são adeptos do justiçamento, não pensam assim. A regra é a liberdade e a exceção à prisão. Nesse ponto, o pacote anticrime exige um funcionamento mais diligente dos órgãos do sistema de justiça. E essa diligência nada mais é que o respeito ao cidadão e às suas liberdades, o que é muito positivo. Não cabe dizer que o caso é excepcional, tendo em conta a existência deste ou daquele cidadão como paciente. Isso não se coaduna com a justiça, mas em jogo, presidente, está algo muito sério e que foge ao princípio da pessoalidade. E em jogo não está a saber se o presidente, o todo poderoso presidente, pode ou não caçar, mesmo que o seja com cedilha, uma decisão do ministro Marco Aurélio, continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu. Não posso ser colocado aí como bode expiatório. Considerada uma falta de diligência, como disse o ministro Gilmar Mendes, do juiz de origem, a menos que criasse o critério de plantão, a menos que colocasse em segundo plano o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, a menos que distinguesse a excepcionalidade do caso, a menos que distinguesse a excepcionalidade do caso pela capa do processo, não poderia deixar de implementar essa medida cauteladora e não foi a primeira formalizada a partir do parágrafo único do artigo 316, foi, segundo um grande veículo de comunicação, o G1, a octagésima, ou a septuagésima nona decisão por mim proferida. Mas, nesse caso, tivemos essa celeuma toda para desgaste da grande instituição que é o Supremo. E por que tivemos? Porque se arvorou o presidente em sessor, em tutor, em curador de um parco. Creio que esse poder o presidente não tem. Creio que o presidente, aliás, disse isso, talvez numa premonição, na saudação que eu fiz à Vossa Excelência quando tomou posse dia 10 de setembro na presidência, que o presidente, aliás, é um coordenador de iguais, sendo responsável até mesmo por uma interação maior entre os membros do tribunal, devendo ser, por isso mesmo, algodão entre cristais, não pode atuar de forma trepidante, não pode ser, em relação a seus iguais, um censor, levando ao descrédito o próprio judiciário para ter-se o acolhimento da suspensão da liminar, da liminar implementada, não pelo cidadão Marco Aurélio, mas pelo próprio Supremo, sob pena aí de não haver o buscado entendimento no âmbito do próprio tribunal. E o mais interessante, presidente, é que se abandona essa questão, que é a questão mais importante. Para admitir-se pela primeira vez no colegiado, não me refiro à atuação individual, para admitir-se esse superpoder pelo todo poderoso e autoritário, presidente, autoritário no que caçou uma decisão de um colega, presidente, acredito que não tenha sido avocado e a vocatória sugere triste lembrança, o próprio habeas corpus, acredito também que você esse não tenha chegado ao ponto de caçar a relatoria do habeas corpus, de deslocá-lo por provocação ou não do órgão competente para julgá-lo, que é a turma, para o plenário. Cai, presidente, por uma via errônea a eliminar deferida no habeas corpus, mas continua de pé em petração e levarei o habeas corpus ao colegiado e lá me pronunciarei como sempre faço e não ocupo cadeira voltada a relações públicas, me pronunciarei segundo a minha ciência e consciência, segundo o meu entendimento sobre a matéria e atuando em colegiado e todos sabem que mesmo ficando isolado no colegiado eu sempre entro na sessão com uma fisionomia e saio com a mesma fisionomia jamais me sentia alcançado porque não disputo coisa alguma no colegiado a parte é que disputa jamais me sentia alcançado por qualquer decisão de integrante do Supremo mas volto a tecla iniciar hoje o Supremo está procitando a cassação individual pelo presidente e um ato de seu integrante do integrante ministro Marco Aurélio mas poderíamos ter aí a adoção da máxima popular um cesteiro que faz um cesto faz um centro e amanhã poderá ser eliminar de outro integrante quem ganha com isso apenas a vaidade do presidente o colegiado não ganha é a divergência intestina encerrada na autofagia e que maior descrédito ocasiona ao judiciário assento presidente a impropriedade manifesta com as consequências jurídicas próprias do pedido de suspensão da liminar implementada admitam-se o agravo interposto o agravo regimental e que agora acredito prejudicado porque não poderá ser julgado com liberdade pelo órgão fracionário que é a turma depois desse extravagante pronunciamento do colegiado voto portanto presidente no sentido de inadmitir a possibilidade seja qual for o presidente e ele presidente caçar individualmente decisão de um integrante do tribunal os atos do integrante do tribunal somente ficam sujeitos a glosa de colegiado ou da turma do plenário eu como voto muito obrigado ministro marco aurélio eu apenas gostaria de indagar vossa excelência que o plenário por sua maioria resolveu enfrentar o mérito as leis processuais elas determinam o que vencido vencido na preliminar o integrante deverá se pronunciar sobre sobre o mérito vossa excelência vossa excelência querer me ensinar como eu devo votar só falta essa eu não imaginava que seu autoritarismo chegasse a tanto a tanto não ouviu o que vossa excelência disse eu não ouviu o que vossa excelência disse vossa excelência então vossa excelência querer me peitar para eu modificar o meu voto não não tá bem vossa excelência não as corpos continuam íntimos sim vossa excelência os corpos serão levados ao colegiado então vossa excelência conclui pela inadmissão da suspensão do pedido de suspensão posso posso consignar sim claro claro deve consignar sim pois não acabando aqui o julgamento eu vou pedir a vossa excelência vênia para duas palavras com vossa excelência eu vou sair da sala de julgamento bom então ministro Alexandre vossa excelência me daria a palavra antes eu vou ter que proclamar o resultado você me daria a palavra ministro Alexandre quer a palavra você diz que a palavra vossa excelência me concede a oportunidade de falar antes vossa excelência a palavra é sua eu só gostaria de fazer pois não vossa excelência me concede obrigado lógico lógico ministro Marco Aurélio eu queria algumas palavras dentro da urbanidade que um ministro da Suprema Corte deve ter e é assim que eu vou me dirigir a vossa excelência eu queria dizer a vossa excelência em primeiro lugar que o caso foi excepcionalíssimo e por isso efetivamente a Suprema Corte ratificou muito embora tenha tenhamos todos deixado claro que o caso excepcional exigia uma intervenção judicial eu não trouxe evidentemente a cassação do Abelos Corpus porque isso não estava como vossa excelência costuma dizer entre as balizas do processo por outro lado vossa excelência preanuncia que o cesteiro que faz o cesto vai fazer seis cestos eu queria dizer vossa excelência o seguinte aprendi com vossa excelência que não se pode como fundamento do Abelos Corpus presumir que o preso volte a delinquir e aqui foi muito destacado que o caso era excepcional então vossa excelência não tem razões nem pra me categorizar como totalitário e nem pra presumir que outros casos como esse ocorrerão e eu queria dizer vossa excelência ministro Marco Aurélio que no caso tratava de um traficante internacional condenado a 25 anos foragido a 5 anos e que fora originariamente preso pelo tráfico internacional de 4 toneladas então o pano de fundo era um pano de fundo bastante expressivo e dizer vossa excelência que no meu modo de ver e aí eu peço vossa excelência que mantenha em nome da nossa amizade antiga em nome da nobreza que eu empreendi no meu convite para que vossa excelência me saudasse em nome de várias ligações que nós temos que nós tenhamos respeito um ao outro e também aos nossos conceitos com a devida vênia no caso específico debochando da justiça enganando vossa excelência que determinou que ele cumprisse determinados requisitos ele fugiu do país então pra mim com todo respeito a autofagia seria deixar o supremo tribunal federal ao desabril mas eu peço a vossa excelência em nome de nossa amizade antiga e das ligações entre os nossos familiares que nós tenhamos dissenso mas nunca discórdia muito obrigado ministro Alessandro de Moraes Presidente apenas uma observação tendo em conta as suas palavras não me sinto enganado pelo paciente porque reconheço o direito a autodefesa e reconheço pode ser equivocada a possibilidade de um cidadão diante de uma decisão ilegal fugir não se submeter a essa decisão ilegal e vossa excelência quando suspendeu a minha decisão suspendeu de ponta a ponta inclusive quanto as medidas acauteladoras contidas no fecho por isso que eu não me sinto enganado acauteladoras e acauteladoras